Quanto custa a moeda de R$ 0,25 do ano 2016 com a menor tiragem de todas as moedas no mercado numismático para colecionadores? Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismático HBP Coleção. Convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico, quer colecionar cédulas e moedas. E no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês a moeda de R$ 0,25 da segunda família do real do ano 2016 que possui a menor tiragem de todas as moedas já fabricadas no plano real com valores atualizados 2022. Aqui temos uma peça escassa. A sua quantidade produzida para entrar em circulação foi de 23 milhões e 40 mil unidades. É uma tiragem razoável. Só que muitas das pessoas em várias regiões aqui no nosso país têm uma grande dificuldade de estar encontrando essa peça no meio circulante. Ela no começo do dia a dia vale apenas o seu valor de face que é R$ 0,25. Já para colecionadores, devido ao grau de escassez em muitas cidades ser muito grande, ela já apresenta valores diferenciados. E analise muito bem a sua peça. Possa ser que você tenha grande felicidade de encontrar defeito de fabricação nessas moedas. Que o seu valor no mercado numismático tenha um salto grande, porque as moedas com anomalia são um item muito disputado. Aqui temos o campo no seu reverso. Efeito giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo. Aqui sua moeda possui o reverso invertido ou reverso horizontal. Apresentou como essa minha, sua peça é uma moeda normal. Aqui temos a cunhagem padrão. 99% de suas peças vão sair desse jeito. Só que você pode ter a grande felicidade de achar ela nessa posição, reverso horizontal à esquerda. Nesse sentido, reverso invertido e nessa posição, reverso horizontal à direita. São moedas raríssimas e muito procuradas entre os colecionadores. E aqui no seu avesso pode ocorrer também alterações no seu design. Assim como o bordo é serrilhado, a sua moeda pode apresentar uma borda mista ou a borda totalmente lisa. Irei apresentar para todos vocês o valor de catálogo atualizado 2022 para ela sem nenhum tipo de defeito e também o valor de mercado para esta incrível moeda. Temos aqui a quarta edição do catálogo Amigo atualizado 2022 como destaque principal o ano 2016. A menor tiragem de todas. E aqui temos a sua data e a cunhagem. 23 milhões e 40 mil unidades. Ela em MBC de reversos comuns está catalogada em 2 reais. Soberba, 8 reais. Já para a FC, 20 reais. De acordo com o catálogo Amigo, as moedas circuladas que se encontram no estado de conservação de MBC e Soberba, que as mais prováveis de você estar pegando aí, porque a FC são aquelas moedas encontradas diretamente do sachê e não teve o auxílio do toque da mão humana e elas foram armazenadas em cápsula ou em coerode ou mesmo ficando dentro do sachê. Já para MBC, seu valor está catalogado em 2 reais. São 8 vezes o seu valor de face. Já é uma diferença significativa. E a moeda soberba, muitas das pessoas têm a grande dificuldade de estar encontrando, porque aqui temos já uma moeda que circula há 6 anos. Por esse motivo, para estar encontrando no estado de conservação de Soberba, dificulta muito. E nas redes sociais, essa moeda está sendo comercializada no valor de 1 até 4 reais para o estado de conservação de MBC. São aquelas moedas muito bem conservadas, assim como essa minha peça apresenta. Podendo ter uma variação, tanto para mais quanto para menos, isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas moedas na sua coleção. É uma peça incrível e é com enorme prazer que eu vim aqui apresentar para todos vocês. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando um novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.